Então aqui agora a gente tem a listagem da aplicação que vai ser mais ou menos como a gente vai desenvolver. Basicamente vai ser um fórum onde, por exemplo, a gente pode pesquisar pelos tópicos, seja pelo assunto ou pela descrição, que seria o comentário da dúvida da pessoa. A gente vai ver aqui, por exemplo, o assunto que ela colocou. Estou em dúvida com esse assunto, aquele assunto, etc. Vai ter o status. Esse status, por exemplo, se você acabou de abrir, vai ter um status de aberto. Alguém tragiu, vai ter um status de respondido. A gente pode colocar um status de finalizado, enfim, a gente pode trabalhar com esses status. Vai ter um comentário, que é a própria descrição da dúvida da pessoa. E vamos ter aqui as interações, que seria, por exemplo, a fotinha das pessoas que interagiram, de quantas pessoas interagiram e tudo mais. Vou limitar aqui para ter no máximo quatro fotos, no máximo quatro, e a quantidade de pessoas que interagiram nessa postagem. E um botãozinho aqui, simplesmente para ir para frente. Então um botão para colocar a nova dúvida. Essa nova dúvida, a pessoa faz essa nova abertura de um fórum aqui, ou seja, de um tópico, onde eu coloco o assunto, defino os status, vai ser automático, coloco um comentário, e depois as pessoas podem acessar aqui, essa página não está pronta. Mas basicamente eu quero fazer uma timeline, onde cada um vai interagindo ali, e vou colocando a data que cada pessoa interagiu. Vai ficar uma dinâmica bem legal. A gente vai trabalhar com paginação. Então esse aqui vai ser mais ou menos o modelo que a gente vai seguir. Vou utilizar a Tailwind, se você não quiser utilizar, beleza, segue com o que você quiser, utiliza o Bootstrap, ou utiliza um CSS próprio, enfim. Vou utilizar a Tailwind porque ele é mais fácil para mim, justamente porque eu sou um dev mais back-end, então eu não sou tão bom nessa parte de front-end, de design, etc. Então particularmente vou utilizar esse aqui para facilitar meu caso. Inicialmente, eu só estou mostrando isso aqui só para mostrar o que a gente vai desenvolver. Inicialmente nós vamos criar algo bem simples. Não vou me preocupar com questão de utilização. Particularmente eu consigo trabalhar com o design feio aqui inicialmente. E no final depois a gente faz essa refaturação. A gente aplica o nosso estilo CSS para ter algo bem legal, semelhante a esse daqui. Obviamente, caso você seja um dev front-end aí, ou um full stack mais alinhado com as seções de front-end, e tem um toque para a questão de design, já então, desde o início, faz a sua estilização e trabalha com o visual bonito desde o início. Então se você se depara com alguma aula ao longo do nosso curso aqui, pode ser que sim, o conteúdo vai estar feio, mas não se preocupe. É simplesmente parte do processo. Então bora começar aqui. Então já mostrei como vai ser. Então, a primeira coisa que a gente faz. Vou definir aqui nossas rotas, também dentro de routes, vamos dentro de web. A gente definir nossas rotas. Eu já mostrei um pouco da dinâmica de rotas. Vou criar uma rota aqui para a listagem do nosso fórum. Então, route. O verbo da tpeget. Qual que vai ser a URL? Posso colocar com o fórum. Depois a gente pode colocar um prefixo nessas rotas, para não ter que ficar colocando fórum, barra isso, fórum, barra aquilo outro, enfim. Então vamos ter o fórum. Poderia colocar outro nome? Poderia, o nome que você quiser. Outro URL que você quiser. Se você quiser deixar na rota, barra, o fórum ali, pode deixar também. Depois a gente pode até pensar essa estratégia. Aqui o nome do nosso controller. Eu posso chamar de fórum controller. Posso chamar de, por exemplo, suporte controller. Já que eu estou abrindo um novo suporte, aí vai de definição do que você entende melhor, o que aquele assunto representa. No caso, eu vou chamar de suporte. suporte, suporte, controller, class. Vai mandar esse lado para o nosso método index. Eu vou dar um nome para essa rota, isso aqui vai ser bem importante, esse nome. Então eu coloquei um name. O nome da rota vai ser a URL. No caso, eu vou chamar de suporte. Pode ser o nome que você quiser, essa URL aqui. Então eu vou colocar o nome da rota. Ponto index, que é o nome da nossa action, que é o nome do método. Isso aqui é importante porque toda vez que eu vou usar referência a essa rota aqui, eu não vou utilizar a URL dela, de forma que um dia eu possa atualizar essa URL. Eu vou sempre utilizar o nome, isso que é bem importante. Beleza? Então está feito. E a gente tem que fazer agora criar esse controller. Então como a gente criou o controller? Eu vou querer dar um control J para abrir meu terminal. Vou acessar o container. Vou dar aqui um PHP. Docker Compose. Exec. App Bash. Então estou acessando meu container App com Bash. Aqui dentro agora eu posso criar um controller. Vou pegar p.artisan.make...controller. O nome do meu controller vai ser support.controller. Ponto importante sobre boas práticas desse nosso modelo aqui. Sempre que você for criar um controller, é o nome dele no singular com o sufixo controller. Não necessariamente para ser sim, mas é uma boa prática. Então não coloca suportes, coloca suporte controller. Ou controller, como você quiser dizer. Beleza? Eu posso subdividir esse cara aqui dentro de, por exemplo, um namespace. Se eu falar assim, vai ficar dentro de admin. Se eu fazer assim, automaticamente ele já vai colocar esse nosso controller aqui dentro de app, HTTP, controllers. Vai criar um novo subdiretório, ou seja, um novo diretório aqui, chamado admin. É interessante quando a gente tem, por exemplo, controles de API, controles de painel de administração e etc. Então eu vou seguir essa dinâmica, mostrando que isso aqui é um conteúdo de administração. Então eu vou deixar dentro de admin. Por quê? Os nossos controllers de API, eu posso deixar dentro de controllers API. É interessante a gente criar essa subdivisão. Então eu vou criar o controller de forma bem escuta. Depois a gente já podia criar ele já com os métodos. Esse inicialmente eu vou criar bem manual mesmo. Então a gente coloquei dentro de admin, está aqui o nosso novo controller. Vamos importar ele aqui na rota. Então o control espaço. O VS Code importou ele aqui para mim bonitinho. Eu vou deixar assim, ó. Ele importar os próximos controllers, os próximos controllers de forma, utilizando esse mesmo namespace. Vamos tirar o nosso método index. O que é que o nosso index vai fazer? Ele vai retornar uma view e vai ter a listagem dos nossos suportes. Então return, view. Onde a gente vai armazenar essa view? Nossos views estão dentro de resources. Então dentro de resources, dentro de views. aqui dentro eu vou criar um diretório chamado admin. Dentro de admin nós vamos ter um módulo de suportes. E dentro de suportes nós vamos ter um arquivo chamado index.blade.php. Por que index? Para fazer referência à própria action, que é o próprio método aqui, index. Dessa forma fica bem organizado. Vou colocar aqui só um h1. Enquanto. Então, chamado listagem dos suportes. Ou das dúvidas, como você quiser chamar. Beleza? E agora que eu passo o path. O path então eu coloco. Vai estar dentro de admin. Barra. Suportes. Barra. Index. Por enquanto, só isso e nada mais. Vamos ver se esse aqui está funcionando. Então eu acesso agora o URL barra suportes. A gente já entendeu a dinâmica aqui do. Claro, viu? Vamos barra suportes. Aqui, listagem dos suportes. Então já está todo o nosso direcionamento bem encaminhado aqui. E o que a gente já pode fazer? Já vamos fazer a listagem dos suportes. Lembrando que, por enquanto, eu não estou preocupando com boas práticas. A gente está simplesmente utilizando o MVC da forma mais crua possível. E como que eu pego os dados que vêm do banco? Para isso eu utilizo um model. A nossa aplicação, como eu estou utilizando o docker aqui, ela já está conectada ao banco. Por quê? Se eu olhar aqui o nosso .inv, a gente tem as variáveis de ambiente. As informações sensíveis. Aqui, nós temos aqui as variáveis com o prefixo db. Um db underscore. Então está conectado com o banco de dados mais ql. O host é o nome do container que está rodando o nosso banco de dados. Se uma aplicação estivesse sem docker, eu colocaria o ip da minha máquina. Ou o local host. A porta. O database. Já existe esse database. Então quando ele subir o nosso container aqui, automaticamente já criou esse banco de dados chamado larval. Meu username é root. E meu password é root. Então essa aplicação já está sim conectada ao banco. Nesse caso, em específico, é conectada a um banco docker. Então a gente tem um serviço aqui. No nosso banco. Aqui o nome do serviço, chamado db. Por isso que aqui eu coloquei o nome do serviço, db. E está aqui os dados de acesso ao nosso banco. Então tem aqui todas as configurações desse container que está rodando o banco de dados. O legal é que se depois eu quiser subir um outro container para dar um banco de dados pushgres, pushgres, eu posso, tranquilamente. E onde fica esses dados de conexão urbana? Fica dentro de config. Temos aqui, ó. Database. Cadê, cadê? Database. E aqui tem todas as configurações. Então veja. É um array. Todo arquivo de configuração ele retorna um array. E basicamente default. Está pegando lá, ó. Utilizando o helper env. Que está pegando a variável de ambiente chamada dbConnection. Onde está essa variável de ambiente? Está aqui, ó. dbConnection. Qual banco está pegando? Mais que é ele. O que isso significa? Ele pega essa variável de ambiente para definir qual que é o nosso banco de dados default. Ou seja, qual que é a conexão default. Lembrando que eu podia conectar com vários bancos. O Larva me permite fazer isso de forma bem tranquila, bem fácil. Então, ele verifica se essa variável de ambiente existe aqui. Se não existe, ele assume esse valor default chamado MySQL. Outro ponto interessante. Se essa variável de ambiente estiver definida no sistema operacional. No caso aqui, nossa máquina rodando com um container. Estivesse dentro do nosso container app. Ele pega o valor que está definido no sistema operacional e não no arquivo .env. Isso é bem importante. Quando a gente trabalha, por exemplo, com Kubernetes, por exemplo. Que você não tem o arquivo .env na aplicação. Aí você injeta essas variáveis de ambiente. Enfim, então, aqui ele está acertando o MySQL. Logo, ele vem aqui em Connections. Veja que ele tem driver de conexão para vários bancos. E aqui em MySQL, está acertando todos os nossos dados de configuração de forma bem simples. Então, veja que ele está pegando todas as variáveis, dados de acesso ao banco lá do nosso arquivo .env. Ou da variável de ambiente que exista no nosso sistema operacional. Então, está aqui. Basicamente é isso. Bem simples. Bem tranquilo. Isso significa que a nossa aplicação está conectada ao banco. E a partir disso, então, eu já posso criar os nossos models para utilizar o Eloquente. Depois a gente já vê sobre isso. Para justamente buscar os dados do banco. Posso criar tabelas. Enfim. Então, eu só queria mostrar um pouco da dinâmica. Novamente, de rotas, controllers. Especialmente, como que funciona um pouco da dinâmica de banco de dados aqui no Laravel. Lembrando que ele tem muita coisa legal. Nessa versão 10, por exemplo, a gente pode criar um banco. Trabalhar com um pouco de CQRS. Onde eu teria um banco, por exemplo, para fazer leitura. E outro para fazer escrita. Isso ele me entrega também de forma bem simplificada. Nesse caso aqui, como algo relativamente simples, eu vou utilizar o mesmo banco. Tanto para fazer escrita, quanto para fazer leitura. Então, é isso aí. E bora para a nossa próxima aula.